Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como bloquear um IP específico de acessar o seu site na hospedagem da Host Tech. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para bloquear algum IP de acessar o seu site é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos da sua hospedagem, o que você vai fazer é acessar a pasta onde está o seu site que você deseja bloquear esse IP. No meu caso aqui eu vou utilizar o domínio principal, porém se do seu lado for de um subdomínio ou um domínio adicional, basta estar acessando a pasta desse subdomínio ou domínio adicional respectivamente para poder fazer a configuração. Porém, no meu caso, como é no domínio principal, eu vou acessar a pasta com o nome de publica underline html. Então, basta acessar a pasta do seu domínio. E já na página seguinte ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Então, aqui no meu caso é um site bem simples, feito apenas em html. E para bloquear um IP de acessar ele, nós vamos ter que configurar um arquivo chamado .htaxe. Então, para isso, nós vamos no canto direito superior, no botão escrito configurações, em seguida vai ter a opção escrita mostrar arquivos ocultos .files, e nós vamos clicar para selecionar. E por fim, basta clicar em save. E agora ele vai liberar vários arquivos que estavam ocultos na sua hospedagem, porém aqui não apareceu o arquivo .htaxe. Se do seu lado aparecer, basta você editar esse arquivo. No meu caso, não apareceu um arquivo com o nome de .htaxe, então eu vou ter que criar ele. Para criar é bem simples, basta vir aqui do lado esquerdo superior, na opção mais arquivo. E em seguida nós vamos colocar o nome do arquivo. Aqui é .htaxe. Então, esse vai ser o nome do arquivo. E por fim, basta clicar no botão create new file. Prontinho, feito isso, você vê que agora ele criou o arquivo .htaxe, onde a gente vai fazer a configuração do bloqueio do IP. Então, para isso, basta clicar com o botão direito, e clicar na opção edit. Novamente em edit, e agora ele abriu o editor do código desse arquivo. E aqui nós vamos adicionar um código para bloquear o IP desejado. E esse código está em uma postagem lá no blog do host2b.net, Então, basta acessar o blog e está copiando o código. Então, aqui o código já está separado, vou selecionar ele, dar um ctrl-c para copiar, voltar no arquivo do .htaxe e dar um ctrl-v para colar. Esse código, basicamente, ele fala que é sobre a função de bloquear e liberar, e que ele fala que é liberado para todos, porém é bloqueado para o IP. Aqui, de exemplo, eu botei apenas um IP feitiço chamado 123.45.5.6.789. Porém, onde está esse IP, você vai deletar e vai colocar o seu IP desejado, que você deseja bloquear. Então, com isso, agora nós vamos salvar o arquivo. Então, salvar alterações. E depois ele salvar, agora o computador ou o celular que estiver usando esse IP, ele não vai conseguir acessar o seu site de jeito maneira com IP. Então, prontinho, nesse vídeo você aprendeu como bloquear um IP de acessar o seu site. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.